Salve rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou galera então mano? Se você for novo já se inscreve, deixa seu like, tamo junto é nóis hein doidão Seguinte meus parceiros mano, hoje eu vou tá mostrando pra vocês a minha nova conquista rapaziada mano O meu novo brinquedo que você já deve tá sabendo qual que é, fechou rapaziada? E mano, eu não poderia te chamar o meu parceiro Tico Banguelo, fechou rapaziada mano, pra gente tá indo nessa missão E galera mano, eu vou falar pra vocês, essa moto mano, eu já tinha comprado ela faz um tempo, beleza rapaziada? Só que mano, meus amigos não sabiam, velho, oxi Olha ela, olha ela galera, olha Cê é louco meu parceiro Mano, mas que visão rapaziada do Tico chegando mano Cê é louco Tico Ó, que nada hein parceiro Fala malandro, forte e sincero abraço aí da minha parte, certo vagabundo É isso aí parceiro, é o seguinte Tico mano E aí, qual que vai ser a boa de hoje parceiro, não vai descer pra pista buscar o foguete ou não malandro? Que nada rapaz, cê não é maloqueiro não, Tico, cê é bunda mó Olha, olha mano Maloqueiro Rapaz, tu me respeita Olha, para de me bater Bob, deixa eu te falar um negócio aqui Mano, eu tava falando aqui pra rapaziada aqui da GoPro Tico, entendeu meu parceiro? Que eu comprei uma moto, mano, nem você sabia velho, que eu comprei essa moto E mano, ela tá aguardando... Não, você vai ver essa moto, tá ligado? Qual que é? Tipo assim, eu não tinha mostrado essa moto ainda Desliga o som, fio Eu não tinha mostrado... Ai, meu Deus do céu, viu? Desliga essa porqueira, rapaz Tudo com as amigas coroas nunca aparecem O dono da lancha é o cabelo Será que eu vou fazer com ela aqui agora, viu? Será que ela nada? Será que ela nada? Olha, olha, olha Você vai ver? Você pode tocar na piscina, mas o som dela é a prova d'água Você vai ver se não vai ficar tocando e é no último volume ainda Olha lá Traga ela lá então, vai lá Olha, olha, olha Olha aí, rapaz, vambora, olha, vem cá pra te falar uma parada, bicho Tu não deixa eu explicar as coisas, rapaz, direito, olha Mas aí, tua mãe postou uma foto dentro de uma vela Tu pegou uma vela agora? Não, eu não peguei uma vela não, bicho É ela que... é do amigo dela Cadê? Cadê ela? Aí na garagem, olha aí, ó Rapaz! Olha, tá mais aberta aí, bicho Não sei o que foi que deixou aberta Tava me ver na igreja anual, tá? Se eu casar, né? Mas como casa de velar, sou vitorioso Tira ela pra fora, tira pra fora, tira pra fora Tira pra fora, você pega aí, pega aí, então Não, não, ó, Tico, olha Deixa eu falar dessa aí, mano, pra te explicar E é o seguinte, galera, mano Hoje a gente vai tá indo buscar a minha nova moto, meus parceiros Que, mano, essa moto aí, velho Tipo, eu comprei ela, rapaziada, mano Mas faz muito, mas muito tempo, tá ligado, mano? E eu tava querendo mostrar pra vocês, tá ligado, mano? Olha, olha, olha Vocês gostaram, né, rapaz? Eu sabia que vocês iam gostar Puta aí, Tico Vambora buscar, mano Você é doido, rapaziada Ai, Pedro, eu tô com a cabeça acabada A cabeça acabada por quê, parceiro? Por quê? Por quê? Você tá com a cabeça acabada, Tico? Mano, eu comi um pastel ali ontem, Pedro Não tô muito bom na barriga, velho Não, e mano, é o seguinte Nossa, mano, para com isso, Tico Que porquê, rapaz? Não faz mais isso Nossa, para, meu Deus do céu Parece que, ô, galera, parece que quanto mais fala, mano, é pior, tá ligado, galera? Caramba, meu parceiro E é o seguinte, ó Oxi, conectou o Bluetooth? Ai! Esse cara é, mano, esse cara é trouxa, galera Oxi Tá arranhado o disco, tira, bicho Ô, deixa eu falar, moleque Tu não deixa eu explicar aqui, rapaz Tu só fica com essa... Ué, tu é um... Tu é um verdadeiro de um moleque É por isso que a minha mãe fala Fala, paiado Eu queria falar com aquele moleque Que ela é moleque, rapaz Fala, paiado Bom, e é o seguinte, mano A moto, Tico, eu deixei logo ela bem escondida Você não sabe onde é que tá ela Olha, mano, ele quer dizer agora que tem grilo aqui dentro do carro agora Ixi, mano Pega o pato, pega o pato Para, moleque Moleque trouxa, galera, esse cara, mano E é o seguinte, mano Pelo amor de Deus, mano Eu não tô conseguindo aqui concentrar, galera Pra falar com vocês Que esse cara, ele tava atrapalhando direto E, mano É, não Tu, tu Eu vou ficar até calado, rapaz Tu, 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 tu É pra onde? É por aqui que vai, né, Tico? Vira direita Direita e vai direto Aí é só ir direto Aqui, ó E é o seguinte, galera, mano O Tico me ajudou aqui, ó Eu logo configurei a GoPro aqui Pra mostrar direito pra vocês aqui dentro Do carro Ufa! Ufa! Até que enfim, né, Tico? Consertou, né? Nossa, doido E esses vidros pro lado? Olha pro vidro do lado aí Nossa Nossa. PRF parar é caneta na certa. Não, mas o que importa é a frente, fio. Os lados não tem nada a ver, não. Você já viu isso? É, parceiro. A frente e os dois a dianteiro. Tem que ter pelo menos uma luminosidade. Não. A traseira, os três de trás, não tem nada a ver. Agora, o da frente, sim. Realmente, é o que mais conta. Mas os dois do lado também da frente contam um pouco. Mas não tem nada a ver, não, parceiro. Você é louco, é? Nossa. Eita, bagaceira. Mas é o seguinte, Tico. Mano, deixa eu falar uma parada pra você, meu parceiro. Tipo assim, mano. Essa moto aí dá pra fazer muita coisa com ela, tá ligado, mano? Mas muita coisa mesmo. Você vai curtir, parceiro. Você vai gostar da moto. Porque, mano, a moto em si, galera, ela é muito top. Muito massa demais, mano. E eu, mano. Mas, Tico, eu tô apaixonado nessa moto, rapaz. Tô falando pra você. Mano. Você tá doido, Pedrinho. Apaixonado de verdade, galera. Eu tô nessa moto, mano. Faz tempo que eu tava querendo mostrar. Tô apaixonado. E é o seguinte, mano. Nossa. Ô, Tico, desliga esse bruto. Aí, meu parceiro. Nossa, galera. Suxou ouvindo tudo, Tico, da vela, mano. Vixe, mano. Aleluia. É por onde? Mas, Pedrinho, isso aqui é uma bateria dentro da vela? Cadê? Ai, meu Deus do céu. Ô, Tico. É por onde? Por cima ou por baixo, parceiro? Vixe, mano. Ah, é por aí, por aí, por aí. Cadê? Eu tenho que dirigir, parça. Vai lá. Você não vai saber ir lá. Então vai. Deixa eu descer aqui e você dirige, vai. Desce aí. Ô, Deus do céu. Sem você. Ué, sujou tudo. Limpa, vela, filho. Tá toda suja. Nossa senhora, vela. Olha lá. Limpou os fridos também, ué. Aleluia. Aí sim, Pedrinho. Aleluia, meu parceiro. Oxi. E limprou até o de lado também, Tico. Limpou. Eu vou pegar todo mundo. É ali mesmo, Tico. É ali mesmo, Tico. Virar um vagabundo. Deixa eu ver se é lá. Não é lá não, filha. Nossa, mano. É um pouco mais pra cima aqui, parceiro. Um pouco mais pra cima? E essa cidade inteira... Nem não, nem não. Também não. Aí não vai não, mano. Eu sei onde que é, filho. Calmou. Agora eu me encontrei já. É, porque você tava perdido, né? Tava nas nuvens aí, né? Ai, eu vou cantar assim. Eu vou pegar todo mundo. Olha, tu não para disso não. Tu não para disso não. Tu não vi isso aí que tu arrumou pra cabeça, viu? Isso não dá futuro pro caba não, viu, mano? Não dá não mesmo, não. Nós tá indo pelo lugar errado, mano. Ó, parceiro. Calmou, filho. Pode falar no meu pé da orelha. Tá parecendo o buru do chureque. É pra cá, parceiro. Confia na calda do fiote. Vai devagar, mano. Que essa vela lá não é um carro de trilha, não, Tico. Devagarinho, 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 devagarinho. É louco, galera. Desce novinha com a mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Olha aqui na lápia de boi, galera. Olha lá a lápia de boi. Nossa, eu quero que todo mundo chame o Tico agora. Não, não sobe não, mano. Olha lá, Tico. Não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Olha o que você tá fazendo com o carro, mano. Chegando, Pedrinho. Nossa, mano. Cadê a porta do carro, Tico? Meu Deus, mano. Hoje eu tô descendo do carro. Eu nem vi tu descendo, parceiro. Eu falei que o carro não entra aqui, mano. Devagarinho, 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 devagarinho. Vamos embora, vamos embora. Desce novinha com a mão no joelho. Devagarinho. Chega aí, chega aí, chega aí. Galera, essa é a minha moto nova, meus parceiros. Uhul. Mano, é que moto top, galera. Galera, você tá doido, mano. Ó, escapezinho original. Mano, ela tá toda original, tá, rapaziada? Ó, ó. Deixa eu botar ela aqui no sol, tipo, pra vocês verem. Mano, é a visão, rapaziada, que nós vai ter dessa moto, mano. Deixa eu botar ela aqui, ó. Você é doido, rapaziada. É isso, mano. Que chave, meus parceiros. Mano, qual nota, galera, mano, vocês dão pra essa minha nova moto? Fechou? Eu quero que vocês comentem bastante aí, beleza, mano? Qual nota vocês vão dar, fechou, rapaziada, mano? Se é 10, se é 8, se é 5, mano. Independente, rapaziada. Eu quero que vocês falem aí pra gente, fechou? Ó, Tico, mano. Você dá que nota pra minha moto nova, parceiro? Parceiro, eu dou um 10, hein? Você dá um 10? Mano, muito top, né, rapaziada? Então, mano, agora a gente tem que fazer o seguinte. Na próxima GoPro, eu vou tá trocando logo esse Skype, né, Tico? Tirando esse Skype aí, mano. E eu vou tá trazendo uma surpresa pra vocês, rapaziada. Que vocês vão curtir demais, demais mesmo, tá ligado, mano? Você é louco, velho. Olha que moto na chave. Posso dar um pião nela? Não, calmou, calmou. Desce aí, Tico. Calmou, calmou. Meu Deus, mano. Esse cara, galera. Deixa a moto aqui, ó, velho. Falou, vou embora com a velha lá. Falou, falou, é nóis. Não, espera aí, fio. Eu vou embora também. Olha que cara tonto, galera, mano. Só quero mostrar mais a moto, fio. Parado, parado. Parado. Olha o parado aqui, ué. Sai da frente, rapaz. Nossa, meu pai. Mano, ô, Tico. Deixa eu falar pra você, mano. Que visão que eu tô tendo dessa moto aqui, véi. Ué, que top, galera, mano. Ó, ô, Tico, mano. A vela zona. Nossa senhora, galera. E é o seguinte, mano. O kit tá pronto. Mano, o kit tá muito pronto, tá, rapaziada. E é o seguinte. Eu tava até esquecendo de falar isso pra vocês, tá ligado, mano? Mano, enfim, eu vou vender a minha Lamborghini, rapaziada, mano. E vou tá vendo outros carros pra mim tá comprando, tá ligado, mano? Tenho em mente um Avelar também. Fechou, galera. Olha isso, mano. Deixa eu ir na frente, galera, que esse cara aqui, ele é meio atrapalhado, mano. Tipo assim, eu tenho em mente, galera, mano, um Avelar, tá ligado, mano? Tenho em mente vários outros carros, galera. Pedrinho, desafio aqui agora, fio. Valendo 5 mil no Pix. Cadê? Topa ou não? Não, você tem que falar o que é. Eu te desafio você vir de lá a milhão com essa moto e rampar aqui, ó. Não, não, não. Com a minha moto nova, fio, eu nem aproveitei. Cê é louco, fio. Avelar tem seguro? Vamos na Avelar, então. Não, não. Essa Avelar, o Tico, nem da minha mãe é essa Avelar, mano. É do amigo dela, mano. É logo do namorado dela, aquele chapéu de couro. Cê é louco, mano. Nossa, galera, desliga essa música, meu Deus. Quem tá sofrendo por amor, galera, o Tico. Alguém dá um jeito dele, mano. Cê é louco? Cê é louco? Não, mas só falta um pouquinho. Certo, rapaziada, então, mano? É isso, meus parceiros, mano. Espero bastante que vocês tenham gostado do videozão. Se você gostou, rapaziada, mano, deixa o seu like, certo? Mano, meu Deus do céu, mano. Que moleque, mano. Eu depois de assistir Velas Furiosos, fiquei nesse estilo. É, né? Então tá bom, então. Fechou? Então, galera, mano, é isso. Até o próximo videozão. Deixa o seu like, passa no canal do Tico. É, nós sumo junto. Falou, valeu e fui!